São três fatores de crop na Fujifilm X-T4 para vídeo. Não, não, não tô falando com relação à questão do sensor APS-C em relação ao sensor full frame, não é esse crop que eu tô falando. Eu tô falando que a Fujifilm X-T4 tem três fatores de crop na produção de vídeo. E aí, Marcelo Barbucci aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu vou falar sobre os três fatores de crop que a Fujifilm X-T4 tem para produção de vídeo. E eu não vou falar aqui sobre a relação entre o sensor full frame e o sensor APS-C, não é esse o crop que eu tô falando. Eu vou falar sobre os três fatores de crop que a Fujifilm X-T4 tem na hora de produzir vídeos. E pra mostrar isso, eu vou usar, logicamente, um exemplo visual. Tô aqui com a Fujifilm X-T4 usando a lente 35mm f2, usando o crop tradicional do sensor APS-C da Fuji. Agora, aqui, eu estou usando o fator de crop de 1.1. Nesse aqui, eu estou usando o fator de crop de 1.18. E por último, nesse vídeo, eu tô usando o fator de crop de 1.29. Todos os quatro quadrantes estão com a lente Fujifilm 35mm f2. E apesar de estarem com a mesma lente, você pode perceber a diferença entre eles. Deixa eu te mostrar por que que isso acontece. Quando você coloca a sua Fujifilm X-T4 pra filmar em 4K com 60 frames por segundo, o sistema já coloca o fator de 1.18. E isso acontece porque o sistema precisa de um processamento maior pra trabalhar nessas configurações, que são imagens com mais definição. Agora, se você colocar a sua câmera em Full HD, ou seja, 1080 nos mesmos 60 frames por segundo, o fator de crop deixa de existir. E se você habilitar o sistema de estabilização de imagem digital, você vai ter ainda mais dois fatores de crop que podem acontecer. Filmando em 4K 24 frames sem a estabilização digital de imagem habilitada, você não tem crop. Filmando em 4K nos mesmos 24 frames por segundo com a estabilização digital de imagem habilitada, você fica com um crop de 1.1. Se você passar para os 4K em 60 frames sem a estabilização digital de imagem habilitada, você tem um crop de 1.18. E se você filmar em 4K nos mesmos 60 frames por segundo, mas agora com a estabilização digital de imagem habilitada, você passa a ter um crop de 1.29. Já das opções de super slow em Full HD, o fator de crop se mantém em 1.29, em todas as opções, seja em 120 ou 240 frames por segundo. Você também tem uma função na Fujifilm X-T4 que pode habilitar o fator de crop de 1.29 em todas as configurações de vídeo. Eu particularmente não gosto e não uso essa opção, mas tem gente que gosta de padronizar todas as configurações de vídeo em um único fator de crop. Vai de cada um, vai de cada estilo. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou já curte e compartilha. Todas as semanas eu tenho vídeos novos aqui no canal, Então, se você ainda não é assinante, já assina agora e clica no alerta para receber mais vídeos como esse. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!